Opa, e aí mano, como vocês estão velho? Vocês estão bem mano? Há um tempo atrás, eu acho que não faz nem uma semana, eu gravei algumas combinações de Halloween muito bonita Só que aquilo lá velho, era pago mano, então não tinha muita graça Se era pago, não tinha graça, cara E algumas pessoas comentaram assim, cadê, cadê o avatar grátis mano, quero grátis Então mano, hoje eu vou estar ensinando, tá vendo aqui essas camisas de Robux aqui? Eu vou estar colocando grátis mano, e de Halloween velho Dá pra ter essas camisas aqui de graça mano, eu gravei, foi meu vídeo passado cara, você não viu, vê lá mano E velho, vamos estar fazendo aqui ó, eu já vi uma de Halloween aqui, só que eu não vou fazer Precisa ser uma camisa preta, tá bom velho, pra funcionar assim, pra ficar muito bonito é melhor uma camisa de Halloween preta Que tem um desenhinho daquela abóbora, não sei cara, vamos procurar aqui mano, beleza? Na verdade, eu vou vir aqui ó, em grupos e vou ver lá no grupo do Celo mano Que ele deve ter um monte aqui de camisa de Halloween top cara Ah, e se você gostar do vídeo mano, deixa o like e se inscreve no canal que vai estar me ajudando muito cara, de verdade Será que a gente consegue pegar 40k esse ano? Eu acho bem difícil, mas tudo bem velho, quem sabe né? Vamos lá, vamos estar passando aqui ó, vamos estar passando muito, porque eu não sei onde fica as camisas de Halloween velho O ruim é isso mano, o ruim é isso, mas tudo bem Aqui mano, achei aqui o nosso primeiro alvo mano, que é essa camisa bem bonita aqui ó, deixa eu até abrir o avatar aqui ó mano E eu vou tirar a roupa tudo da minha skin cara, pra eu fazer um avatar top, beleza? Ó, pra quem quiser saber ó, essas são meus negócios ó, essas aqui, nossa é muito antigo velho, quando eu jogava antigamente mano Caralho, dá até uma saudade velho, dá até vontade de ir lá de novo mano, você tá doido? E olha as recente aqui ó, ó, muito bonita velho Então vamos estar tentando fazer aqui ó, por exemplo, essa daqui ó, tá vendo essa daqui? Essa daqui foi grátis, mas aí você pensa, caraca mano, essa camisa nada a ver, essa camisa custa 5 books velho Mas não cara, dá pra conseguir de graça essa camisa aqui, beleza mano? Essa e todas da loja, eu vou estar ensinando aqui pra vocês mano Ah, e se você quiser saber mais detalhadamente, eu ensinei no meu vídeo passado, beleza? Então é só ir lá e ver mano, é muito fácil velho Porque, tipo, eu acho que você já sabia disso, mas quem não tem Robux, é tipo, é um jeito de conseguir né mano Aí você vem aqui, tira um print, tirei aqui mano, não ficou perfeitinho, mas tudo bem velho Aí é só você salvar, aí você vem aqui em criar mano Aí você vem em TX aqui ó, você pode ver ó, que eu já fiz um monte ó, você vai ver mano E eu até usei cara, essa daqui que eu fiz ó, custa 6k de Robux É muito engraçado velho, mas tudo bem, tem essa daqui e essa ó, essa ficou muito bem feita mano E vamos lá, aí você vem escolher arquivo e dá upload na sua camisa mano E vamos tá fazendo a skin top velho Então é isso mano, tô ensinando aqui vocês a fazer uma skin que custa Robux, só que de graça Vocês entenderam velho, de Halloween Então cara, não tem segredo mano, se você tiver alguma dúvida e quer saber perfeitamente, só sei lá no meu vídeo passado mano, beleza? Então é só você esperar carregar aqui uns 5, 10 minutos que vai tá lá no seu avatar camisa mano, muito bom Lembrando que sempre que você for fazer, você precisa equipar essa aqui ó, jaqueta do Roblox Pra você tá conseguindo colocar a camisa mano, então é bem facinho cara, só seguir o passo a passo aí e GG mano Beleza mano, esperei um pouquinho aqui, aí vai tá aparecendo aqui ó, o print que eu tirei mano E vai ficar aqui na camisa cara, bem bonito Eu aconselho vocês, é, escolher uma camisa que é preta atrás e tem o desenho na frente porque aí fica mais bonito Não fica perfeitinho cara, mas é, é tipo, é grátis mano, então não tem o que reclamar velho Você tá entendendo? E é isso, vamos equipar uma calça aqui cara, que vai ficar bem bonito mano Uma face e o cabelinho top e um óculos mano, que vai ficar lindo mano, muito show cara Eu vou vir aqui ó, em roupas e vou vir aqui em costas e vou tá equipando esse machado do Thor aqui que foi de evento cara E se você tiver mano, coloca aí, se você não tiver também, coloca sei lá, esse daqui ó, uma mochila que foi desses eventos recentes cara Que vai ficar bem bonito mano, confia velho Beleza mano, entrei um jogo aqui ó, e esse foi o resultado final da nossa skin Essa camisa aqui ó, custa robô, que só que eu fiz ela de graça, a calça grátis, o óculos grátis, tudo grátis mano, tudo, tudo, tudo Cara, então mano, essa foi a primeira skin aqui velho Mano, escolhe uma camisa aí e faz que vai ficar bem bonito cara No caso, eu escolhi essa daqui e olha como que ficou ó, ficou bem bonito mano, de verdade E é isso, vamos lá pra próxima, vamos tentar fazer umas 3 ou 2 mano, senão o vídeo vai ficar muito longo Senão fazia mais, beleza? Mas eu ensinei aí e é só você fazer a que você preferir mano, beleza? Velho, eu fiz isso com uma camisa de Halloween ontem e ficou muito bonita cara, de verdade Que é essa daqui ó, olha, deixa eu achar essa daqui ó mano Eu fiz um montão, eu fiz essa que custa 100 ebook Ah, é só você ver meu vídeo passado lá que eu fiz isso daqui mano, beleza? Então vamos lá velho, vamos tá equipando essa daqui Tem que sempre tá equipado essa jaqueta do Roblox aqui, beleza mano? Pra poder pegar essa camisa que eu fiz velho Vamos equipar tudo velho, vamos fazer tudo, só vamos mudar a camisa da skin, beleza? E é isso, vamos ver lá no jogo pra ver como que ficou velho Equipei aqui mano e olha como que ficou doido Essa eu acho que ficou mais bonita que a outra, eu não sei É porque essa camisa é laranja e tipo, essa daqui que eu uso é preta né velho Então não fica tão bonito assim, mas fica bonito ainda assim cara E olha como que ficou o resultado, muito da hora mano Não tem o que reclamar, você pode falar Ah, mas fica feio velho, que lixo, não vou fazer Mas é de graça mano, se você não tiver Robux, faz isso daqui cara Porque é incrível mano, sério Toda camisa que eu não puder comprar, que tipo for caro e eu gostar muito Eu vou fazer isso daqui porque, mano, isso é muito bonito e vale muito a pena velho De verdade mano, e é isso Vamos tentar fazer mais uma ou duas, não sei cara E vamos ver, agora vamos tentar caprichar na print cara, que a gente vai tirar Então é isso, vamos lá, vou tá fazendo nessa daqui agora mano Que essa daqui eu acho que é bem bonita aí ó E olha mano, atrás é preta, igual a outra lá velho Então vai ficar incrível mano O ruim que tipo, tirar o print é meio difícil velho Mas se você caprichar, você consegue fazer uma coisa bonita de verdade mano Pode demorar um pouquinho, mas eu acho que dá velho Olha, ficou retinho aqui mano, e vamos tirar aqui pra ruim que fica um pouco da manga mano Mas não importa, vamos tirar, ficar boa mano Olha lá, tirei, ficou um pouco da manga aqui cara, mas não importa mano Eu acho que vai ficar incrível do mesmo jeito Aí você vem criar a t-sheet e escolhe o arquivo aqui mano Muito top, dá upload, como eu falei, é só esperar uns 5, 10 minutos Que a camisa vai tá indo lá pro seu avatar mano, beleza? Então é isso, vamos esperar aqui pra gente testar como que vai ficar no jogo mano, essa camisa Beleza mano, carregou aqui, então vamos tá fazendo aqui ó Sempre equipe essa jaqueta Obrox Eu nunca testei com outra camisa, e então eu acho que não funciona E essa jaqueta do Obrox é de graça, então o melhor ainda velho Vamos tá equipando tudo que eu falei ó Esse machado aqui que foi de graça, de um evento E esse daqui mano, olha, eu acho que ficou menor Olha, um ficou maior que o outro, mas tudo bem mano Eu acho que vai ficar bonito do mesmo jeito E na partida fica mais bonito do que daqui no lobby né, eu acho mano Não sei velho E é isso, só esperar carregar aqui e GG mano Então vamos tá vendo lá na partida como que fica Beleza mano, equipei aqui ó E olha como que ficou, ficou bem bonita Mas olha, ficou um pouco pequena aqui ó Era pra vir até aqui isso aqui Ficou um pouco pequena, mas tudo bem cara Ficou bem bonito do mesmo jeito mano E tipo, é um truque bem legal cara Sinceramente eu fui saber há três, dois dias atrás mano E tipo, é incrível velho, de verdade mano Quando eu vi isso eu fiquei chocado mano, de verdade Pensei, caraca velho, dá pra conseguir um monte de camisa de graça velho Como que eu não sabia disso velho Mas tudo bem cara, olha, muito bonito Ensinei aí como fazer, eu acho que foi três skins de graça Só que paga, você entendeu velho É paga só que eu transformei de graça mano, de Halloween cara Esse foi o vídeo então mano, espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quiser me ajudar, deixa o like aí Se inscreve no canal e ativa o sininho cara E faz lá sua skin que vai ficar bem bonita eu tenho certeza cara E é isso mano, até o próximo vídeo, valeu e fui! E é isso mano, até o próximo vídeo 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 Obrigado.